O técnico vascaíno rezou e pediu muita marcação. O goleiro do time carioca fez boas defesas, mas nem ele, nem o colega de time seguraram o atacante Marcelo Ramos. Foi um golaço. O mesmo Marcelo Ramos, logo depois, perdeu um gol incrível. Fui muito chateado ter pedido aquele gol, mas vou tentar no segundo tempo, com muita vontade, tentar fazer outro gol. E no último minuto do primeiro tempo, Paulo Miranda balançou a rede. A torcida vascaína, que antes fazia barulho, ficou quieta. Os jogadores saíram em silêncio. O que está faltando? O que está faltando aí para recuperar? O Cruzeiro estava mesmo inspirado. Marcou mais dois no segundo tempo. Fábio Júnior fez o dele. Outro golaço. O goleiro Fábio tentou evitar o quarto gol, mas ele veio com o Alessandro. Essa comemoração que o pessoal gosta. E ficou registrado. Alessandro Cabalhota, Alessandro Piruleta, mortal. Quer dizer, está de parabéns o grupo. O pessoal fará como eleبلou, amor. Para o pessoal. Aleluia Janineida foi convertida. É porque uma situação ao funcionário E tem a responsabilidade de大概.